E aí galera, aqui é o Tecnovik, eu sou o Dallana principal de Fortnite e hoje vou dar uma dica de Binds e construções para vocês. Aqui eu vou mostrar minhas Binds e vou explicar por que eu uso elas e dar umas dicas e quais outras vocês podem usar. Andar WSD normal, pular, você pode pular no espaço que é default também ou no scroll, tem galera que usa o scroll para pular. Eu não uso porque eu uso só dois dedos no mouse e eu recomendo quem for usar no scroll usar, se você usar três dedos no mouse, para você deixar um dedo só para você pular. Disparada, isso aqui eu não uso nenhuma Binds porque eu uso o correr by default, aqui ó, correr em disparada por padrão. Eu deixo isso aqui ligado, então você não precisa apertar na mão nenhum botão para você correr, porque na minha opinião não faz sentido você usar um botão para correr, sendo que tudo que você faz no jogo, você faz correndo, não faz sentido você andar devagar no Fortnite. Qualquer jeito que você andar, você vai fazer barulho, então não vale a pena você andar normal, só andar correndo, então eu nem uso, eu uso correr por default. Correr automaticamente eu uso o V, isso aqui não importa tanto Binds. Agachar control, itens. Eu gosto de usar os números e X e C, a galera usa bastante só os números, até 5 e 6. Como minha mão é meio pequena, eu não uso 5 e 6, porque na minha opinião fica meio longe eu com o indicador apertar 5 e 6, mas quem tem a mão maior pode usar também, sem problema. As construções, eu recomendo vocês usarem uma construção por dedo, por exemplo, telhado. Telhado eu uso o dedinho e só, eu não uso a escada no dedinho. Por exemplo, a escada é o indicador, então, escada eu uso o E, eu aperto com o indicador. A parede eu não uso o indicador nem o dedinho, é o outro dedo. E o piso eu uso o botão lateral do mouse, que seria o dedão da mão direita. Então, eu não repito o mesmo dedo para a mesma construção. Isso fica mais fácil de construir, porque você não precisa, com o mesmo dedo, apertar sempre o console diferente. Então, na minha opinião, fica mais fácil se buildar. Isso aqui é normal. Edição é uma técnica importante. Eu recomendo usar um botão, um dedo, que você tenha bastante força. Até algumas semanas atrás eu usava o dedinho e eu tinha muito problema, eu editava no shift. Eu tinha muito problema com edição rápida, porque o dedinho, teoricamente, é o dedo mais fraco da sua mão e edição é um negócio que você precisa apertar frequentemente. Precisa apertar várias vezes na maioria das citações e o dedinho não estava dando certo, aí eu mudei para o F, que é porque eu uso o indicador, que eu tenho muito mais força e consigo apertar muito mais rápido. Por exemplo, se você fazer um double edit, com o dedinho eu tinha muito problema, porque eu não conseguia fazer rápido, porque o dedinho meu é muito fraco. Então, com o indicador fica muito mais fácil. Bom, o usar, que é pegar item, abrir porta. Eu uso o scroll do mouse pra cima, que é você rodar o scroll e pegar os itens. Eu uso ele porque, por exemplo, imagina que tem vários itens aqui. Em vez de eu apertar, sei lá, ir várias vezes pra pegar os itens, eu simplesmente passo aqui e rodo o scroll pra cima, que eu pego a maioria deles. Tipo, eu pego a maioria dos itens muito mais rápido do que alguém apertando a tecla. consegue pegar arma mais rápido que o cara, porque você usa no scroll do que numa tecla. Então, eu acho pegar item no scroll uma bela dica. Bom, outra dica importante que eu acho que vale a pena comentar. Isso aqui, ó. Vamos supor, eu tô aqui numa box e eu tenho, sei lá, várias janelas abertas aqui. Aí, se vocês repararem, eu vou conseguir reeditar essa janela muito mais rápido do que... Quer ver, ó? Tipo, eu fiz isso aqui simplesmente rodando o scroll do mouse. E diferente do que se eu apertasse F, apertasse o botão direito do mouse, que é o padrão, e apertasse F de novo. Tipo, eu faço... Tá vendo que é um processo muito lento, ó? Do que eu simplesmente rodar o scroll pra baixo. Ele reedita. E como faz isso? Você vem aqui, reiniciar a edição de construção, pode colocar o scroll pra baixo ou pra cima. Eu uso pra baixo. Aí você coloca aqui na segunda opção, na edição de construção, você coloca a mesma opção, scroll do mouse pra baixo. Você coloca aqui e aqui. É o mesmo byte. Então, você só reedita as construções muito mais rápido. Por exemplo, você tá no tiroteio. Você tá lá pra... Aí você quer editar, puf. Rodou o scroll do mouse, já era. Agora eu vou falar um pouco sobre builds no Fortnite. Construções. E eu vou dar mais um foco sobre as construções no endgame, que eu acho mais importante. Porque tipo, o foco não é ensinar vocês a fazer um 90 graus rápido. Porque isso aí qualquer vídeo no YouTube faz. Então, não vale a pena. Vale a pena mostrar as binds que eu acho mais... Ou as construções mais importantes pra se usar no final de jogo. A primeira, que eu acho uma das mais importante, é você... Vamos supor que você tá no final do jogo e você precisa chegar ali. A safe é ali. Você tem muito material e vamos supor que tem várias pessoas aqui. Você sabe que tem várias pessoas aqui e várias aqui. E você precisa chegar até lá sem tomar dano. Aí o que eu vou explicar a build aqui pra vocês. Isso aqui que é o túnel. Eu chamo de túnel. Você anda fazendo chão, telhado e parede do lado. E... É basicamente um túnel. Você consegue atravessar daqui e lá sem tomar nenhum dano dos dois lados. Porque você tá se protegendo. E nem de cima porque você também está se protegendo. O único ponto que tem que tomar cuidado é que você gasta muito material fazendo isso. Mas vale a pena que você não... Você não vai tomar dano com certeza. Só se alguém floodar muito hard você. Mas é bem difícil acontecer. É bom usar essa build aqui também. Em situação que, por exemplo, a safe fecha lá. Você matou, sei lá, um time. Sobrou muito material aqui. Aí dá pra você fazer o túnel até a safe lá. Voltar. Pegar os material que você matou dos caras. E ficar lá na safe de boa com o material com um túnel desse tamanho. Aí tem outra situação que dá pra você aplicar a mesma tática. É... Economizando um pouco de material. Só que você tem que ter certeza que, por exemplo, não existe ninguém aqui. Aí você dá pra você fazer o túnel só de um lado. Você deixa um lado aberto. E protege só de um lado. Outra dica importante que eu vou dar é pra quando você precisar rotar sem ser reto. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora foi que eu precisei rotar pra lá. Que era numa situação que eu precisava só andar reto fazendo um túnel. Aí, por exemplo, se eu precisar ir na diagonal. Por exemplo, ali. E precisar me proteger desses lados aqui. Eu posso fazer um túnel na diagonal. Que seria assim, ó. Chão, teto, parede, parede. Chão, teto. Chão, teto, parede, parede. Chão, teto, parede, parede, chão, teto. E vai indo. Aí eu consigo chegar ali onde eu marquei. Protegendo de um lado e andando na diagonal. Aí se você olhar aqui, ó. Consegue se proteger de cima e dos lados. Nesse caso, só existiam pessoas aqui e não tinha aqui. E se você precisar proteger dos dois lados, tipo aqui e aqui. Dá pra você fazer um túnel na diagonal se protegendo dos dois lados. Seria chão, teto, chão, teto. Chão, teto, parede. Aí você, nesse caso, você se protege dos dois lados. E em cima. Vamos supor que você tá aqui nessa box. E você precisa rotar pra lá. E aí você dá uma olhada no seu loot. Pô, você vê que você tem vários jumps. E pouco material. E você precisa rotar pra lá sem tomar dano. Aí vamos supor que tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. E mais um cara bem alto aqui, assim. Marcando você. E você precisa rotar pra lá sem tomar dano. E uma forma de você fazer isso, tendo um jump pad. É você fazer isso aqui. Você coloca uma rampa aqui em cima. Você vai reduzir o seu jump. Você coloca o jump aqui. E chega onde você quer. Rápido. Sem ficar voando. Tipo. Sem você tomar dano daquele cara que vai tá virando C. Porque se você simplesmente usar o jump. Sem reduzir ele. Você vai ficar muito tempo no ar. Esse cara aqui dessa base vai poder atirar em você. E você pode morrer. Agora se você reduzir o jump. Você chega ali rapidão. Sem tomar dano. Aí vamos supor que você reduziu o jump. Você reduziu o jump. E os dois cara aqui de baixo tá focando no C. Você chegou. Fechou na box. Aí aquele cara ali. E esse aqui começou a atirar em você. Você tá tomando pressão dos dois. Uma coisa que você precisa saber fazer rápido e bem. É se fechar na box rapidão. Fazer várias boxes e se fechar rapidão. Isso aqui você precisa saber fazer rápido. Pra você se livrar da pressão que esse cara aqui vai tá colocando em você. Então um jeito passo a passo seria parede, parede, chão. Se você tiver num degrau acima. Seria chão, teto, parede, parede, conha. Chão, teto, parede, parede, conha. Chão, teto, parede, parede, conha. Aí você consegue aumentar a sua base rapidão. E se livrar do foco. Uma dica que eu vou dar agora. É pra quando você tá entre duas boxes. E você tá com medo de tomar. Vamos supor que tem um cara aqui e um cara aqui. E você tá com medo de. Que ele comece a atirar em você. E esse aqui também. Esse vai tomar tiro dos dois lados. Uma dica seria você colocar um cone aqui. E vamos supor que você não tenha muito material. Pra você simplesmente elevar a sua base. Você coloca um cone embaixo. Edita o teto. E entra dentro do cone. Aí esse cara aqui. Tipo. Ele não vai saber que você vai estar aqui dentro. E nem esse aqui. Só que. Você tem que tomar cuidado. Porque. O cone de madeira. As pessoas conseguem ver através dele. Então. Se você for fazer isso. Você tem que fazer com o cone de pedra. Ou de ferro. Que as pessoas não veem através dele. Aí. E aqui. É uma situação boa também. É que. Vamos supor que você tá aqui dentro. E você vê um cara vindo dessa direção aqui ó. Você pode. Simplesmente. Tá aqui dentro. O cara vem aqui na. Você segura a edição aqui. O cara tá vindo nessa direção. Você edita. Pá. Mata ele. Além de você se livrar do foco dos dois. Você consegue. Até. Em situações de editar o cone. E matar alguém. Eu e o Zé. Chamam isso de. De Zeca Pirenhar. Que é você ficar dentro do cone. E. E. Surpreender alguém. Matando ela. Tipo. Saindo do cone. E matando ela. Porque. Tem uma play que o. Que o Zé fez. Que ele aplicou isso. E ficou bem famoso no cenário. Outra dica importante. É pra quando você tá numa base assim. Por exemplo. Tem uma galera ali. Você quer atirar nela. E. A galera. Simplesmente faz. A maioria das pessoas que eu vejo. Eles levantam aqui. Começa a atirar nas pessoas. Só que. Nessa situação aqui. Você tá aberto. A todos os lados. E. Você pode. Tomar um snapada. E morrer. Isso é o que acontece. Com muita pessoa. É o que eu recomendo vocês fazerem. Colocar um cone. E. Editar uma janela. Aí você vai tá aberto. Só pra onde você tá atirando. Tipo. Quem pode atirar. Só esse campo de visão aqui. Diferente. De você tá aberto aqui. E todo mundo pode atirar. Eu vejo muita gente tomando. Morrendo de bobeira. Por. Por conta disso. Tchau. Tchau. Tchau.